Quantas vezes eu estive sem sair de solução Com angústia e sofrimento dentro do meu coração Mas um dia eu descobri o caminho pra vencer Hoje sou muito feliz porque posso nele crer Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me dá poder Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso com meu Senhor Jesus Se sua vida é problemada e não acha solução Posso te mostrar o caminho É só abrir seu coração Para encontrar não tem segredos Vem comigo e tu verás E tudo que você quiser Crendo nele vencerás Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me dá poder Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso com meu Senhor Jesus Tudo posso naquele que me fortalece 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 Tudo posso naquele que me fortalece